Barraca Acombi, a barraca mais animada da feira, é ou não é? Com certeza! Muito bem, a barraca Acombi trouxe o que para a feira de integração desse ano? Tem hambúrguer, crepe, batata frita, salgados, churros, milkshake, salada de fruta, sorvete e iogurte, muita animação! Por favor pessoal, compareçam, a feira é maravilhosa, a gente está muito animado e contamos com vocês!